Seguindo então, estando com o banco de dados criado, nós já podemos começar a comunicar com esse banco de dados E como que nós vamos fazer isso? Volta lá para a página, para a página não, para o Sublime Text, onde estão as páginas que nós estamos desenvolvendo Deixa eu fechar por enquanto essa estrutura aqui do login CSS, vou deixar só a índex mesmo dele E vamos criar aqui mesmo na raiz, então botão direito sobre vendas, New File, um novo arquivo para conexão Eu vou chamar ele de conexão.php Pronto, e vou dar Enter Conexão, pensem que eu acabei de falar para vocês, nome de arquivo nunca coloque nenhum caractere especial Eu evito de colocar até a letra maiúscula, para não confundir nada depois Então ficou aqui, só conexão, sem o acento, o tio ali E é isso mesmo, porque não pode colocar esse tipo de caractere em nome de arquivo Aí aqui nós vamos digitar assim, PHP e pressiona Tab, porque aí ele já abre e fecha o bloco do PHP para você poder trabalhar Nós vamos precisar de criar algumas variáveis, para criar uma variável no PHP você coloca cifrão e o nome dela Então nós vamos colocar aqui, banco, o nome do nosso banco de dados, qual é? O nome do nosso banco de dados, ele se chama SAS Pronto, toda linha no PHP, toda variável começa com cifrão, o nome da variável Nunca coloque acento nem nenhum caractere em nome de variável Então já fica a primeira dica aí, já falado várias e várias vezes Para você dar um valor para ela, se for numérico, não precisa de colocar entre aspas Você coloca o valor aqui, se ele for inteiro Agora, se for texto, tem que colocar entre aspas Tanto faz aspas simples, quanto aspas duplas Isso aqui não faz diferença nenhuma Desde que no final da linha você tenha terminado ela com ponto e vírgula É só essa variável que eu preciso? Não, eu preciso de algumas outras variáveis aqui também Para guardar informações, como por exemplo, o usuário A senha desse usuário e o servidor Ah, mas para que essas informações? É porque quando eu vou fazer uma conexão com o banco de dados Ele quer saber qual é o banco, qual é o usuário, qual é a senha daquele usuário E qual é o servidor Como esse banco de dados é um banco de dados local É por enquanto feito tudo de forma local para teste Eu tenho que colocar aqui para o champ O usuário sempre vai ser root, não vai ter senha E o servidor é localhost E aqui o nome do banco que você criou lá Que no meu caso está aqui e foi dado como banco SAS Pronto, aqui ele já tem as informações Tá, mas eu só coloquei essas informações em objetos, em variáveis Eu tenho que passar a conexão aqui abaixo Por que isso? Porque depois, quando eu hospedar esse projeto Eu só vou mudar aqui Se eu tivesse 50 referências apontando para o servidor Apontando para o usuário Não importa, eu só mudo ela uma vez aqui E ele muda em todas as referências que buscam a variável do usuário Por isso que é importantíssimo Essa linha que faz a conexão Ela já tem muitos pontos Ponto e vírgula É onde muitos alunos erram Eu vou falar uma coisa para vocês Não digitem ela Copiem essa linha Como que eu faço para copiar essa linha? Eu vou pegar ela e vou colocar aqui para vocês Então, esta é a linha Depois eu explico o restante do código ali Vamos lá, isso aqui é só por enquanto Porque eu estou fazendo aos poucos aqui Para nós podermos trabalhar isso Então, eu vou vir aqui e faço o seguinte Aqui dentro de arquivos Eu vou colocar o 3 Linha Conexão Pdo E vou colar ela aqui Embora ela vai estar no meu arquivo Conexão.php Mas os alunos gostam de ter O local de onde eu copio Para quem faz passo a passo é bom Então, pode copiar daqui Como que nós vamos fazer? Copiou, você cola essa linha aqui No projeto Aí ele tem que apontar o seguinte Primeiro, ele fala qual é o tipo de banco Primeiramente, qual é o tipo de conexão Então, ele cria uma variável chamada pdo E fala que a conexão é pdo Porque nós temos outro tipo de conexão Para uma SQL Como uma SQLIT Já está um pouco defasada O mais seguro atualmente é o pdo Então, não vem nem ao caso as demais Aqui, o tipo de banco de dados Que você vai conectar Que é o banco mysql Aqui no dbname Ele quer saber qual é o nome do banco O nome do banco está aqui Na variável banco E é sas Então, ele passa para cá Ponto e vírgula Qual é o servidor Que é o host Está aqui Que é o nome Servidor Que é o localhost Depois, isso aqui não é obrigatório Mas eu gosto de colocar o tf8 Para ele entender Que esse banco de dados Vai trabalhar com caracteres Da nossa linguagem Está aceitando acento Entre outros recursos Aqui, depois disso Vem o nome do usuário Que está aqui na variável usuário Que é root E a senha Que nesse caso Por enquanto não tem Porque o banco de dados Local não exige Aí você vai salvar o arquivo conexão Vai vir aqui E vai colocar o caminho Localhost Barra Vendas Que é o seu projeto Barra Conexão.php Se ele não mostrar nada Perfeito Está funcionando Agora, força um erro Coloca root com dois T E atualiza Aí você vai ver ele falando o seguinte Que esse usuário Não existe nesse servidor localhost O acesso negado Para o usuário root com dois T E aí então Nós já sabemos que Quando ele não retorna nada É porque a conexão Está ok Aqui é um tipo de conexão PDO Como eu falei Mas existem vários outros Se você for digitar essa linha Muito cuidado Dois pontos Aqui vem variáveis Aqui vem ponto e vírgula Aqui tem abertura de parênteses Aqui tem fechamento Aqui tem separação por vírgula Então são muitos caracteres Façam aí com calma